É um ponto de ordem, mas anotei, posso fazer? Desculpe-me. Sra. Deputada, não pode? Não pode vir? Não, mas posso. Apesar de tudo, quando o Ministro da Nação trata assim uma deputada, acho que eu tenho direito de dizer alguma coisa. Sra. Deputada, peço desculpa, está estipulada uma grelha de tempos. Não, mas não, não, não é. Era mesmo só porque o Sr. Ministro disse uma coisa que é mentira, duas coisas que são mentiras. Uma, porque eu não estou nada satisfeita. Depois terá a oportunidade de outro momento de fazer isso. Peço desculpa, mas não... Eu julgo que, apesar de tudo, os deputados não podem ser assim tratados pelos Ministros, digo eu. Mas acho que o Sr. Presidente poderia ter alguma consideração nesse aspecto, principalmente quando dizem mentiras, se calhar era bom. Muito bem.